o espectador do site de saúde frugal eduardo coraça para mais um vídeo hoje estarei entrevistando meu querido amigo regis é enfermeiro né teve durante muito tempo depressão transtorno bipolar e pânico pode contar um pouco mais da de toda a trajetória e de como isso é como o frugivorismo influenciou sua dieta vou deixar você se apresentar e falar um pouco sobre meu nome é regis eu estou há um ano vivendo de frutas e vegetais cruz alimentação original alimentação natural do ser humano e pude descobrir o quão rico é esse estilo de vida e o potencial que ele tem na reversão de diversas doenças não somente as psicosomáticas mas também as auto imunes fisiológicas né todos os tipos de patologia eu acabei descobrindo esse estilo de vida através dos livros desse cara aqui que eu sou grato demais por isso né por ter traduzido diversos artigos e ter trazido isso para nossa língua né o para deixar disponível para todos os brasileiros né essa riqueza que é esse estilo de vida higienista eu tive essas patologias me incomodando tirando a minha vida por mais de 12 anos eu fiz uso de diversas medicações controladas faixa preta que vivia só na base de efeitos colaterais não a vida plena a vida enraizada a vida fluente nas relações sociais nos estudos no trabalho em todos os pilares da nossa vida então a alimentação frugal foi o que manteve né esse objetivo que eu sempre tive de abandonar por completo né de todas essas medicações controladas para não fazer mais uso dela e não ter síndrome da abstinência né e nem nada acerca dessa sintomatologia então isso aqui acabou essas maravilhas aqui elas salvaram minha vida de algo muito grave e segundo os médicos já estava próximo acontecer então as medicações já não estavam mais dando certo não tava dando mais resultado e os próprios médicos profissionais da saúde falaram que eu teria que utilizar essas medicações até o final da minha vida se eu quisesse ter uma vida mais ou menos equilibrada e eu não me conforme com isso eu sentia existe existe uma chance uma segunda chance para mim eu não sabia onde estava mas há oito anos atrás eu inicia a caminhada e o primeiro passo que eu dei o rumo a essa maravilhosa vida de frutas foi abandonar a carne é a primeira coisa que eu fiz há oito anos atrás e junto com o abandono da carne foi o abandono dos remédios ao mesmo tempo do mesmo dia que eu abandonei a carne eu abandonei todas as medicações e eu pude iniciar então essa transição essa caminhada linda de evolução e de transformação porque com certeza a alimentação natural me transformou em outro ser mais consciente mais feliz mais sorridente mais disposto nunca fui de praticar esporte hoje eu não me vejo mais tem essa vida ativa porque o corpo está funcionando bem a mente está funcionando bem a vontade de fazer muitas coisas que eu não fazia agora me sinto animado para tudo isso isso é maravilhoso você viu melhoras significativas da sua doença melhoras assim muito grande uma melhora muito grande e até e não somente em questões da sintomatologia né que eu era acometido mas os exames laboratoriais né que não a parte da bioquímica é os exames de sangue exames de urina né por exemplo eu tinha muita acidez na urina e após esse tipo de alimentação até mesmo ph né urinário ele foi de 5 para 7,2 e seria né um ph muito bom é um ph sanguíneo muito bom os níveis de gordura né gordura ruim baixou gordura boa subiu a plantão misteriosa né e temida vitamina b12 também tudo em dia sem suplementação somente buscando se alimentar o mais natural possível com alimentos orgânicos e no meu estilo de vida eu acrescento algumas plantas que não são muito convencionais no dia a dia não são encontradas às vezes em feiras orgânicas que é um conhecimento muito maravilhoso né que eu desejo que todos daqui para frente tenham acesso a essa informação que é sobre as pães as plantas alimentícias não convencionais e eu acabei tendo esse contato maravilhoso com as pães né no curso de graduação que eu tô fazendo que eu tô terminando ainda que é o curso superior de tecnologia em horticultura né pela universidade estadual do rio grande do sul eu tive esse contato maravilhoso além da parte da saúde a ligação direta com a natureza né e toda a sua interação entre ambas a simbiose que essa coisa tão maravilhosa né que a gente tem em devolver para a natureza e a natureza te devolve em forma de alimentos ricos em água e nutrientes então eu faço uso das pães eu já consigo reconhecer diversas delas nos locais onde eu tô passando aqui por exemplo nos parques de são paulo acabei encontrando major gomes dente de leão a beldrega que são plantas super plantas né plantas de poder super alimentos e às vezes estão disponíveis a na nossa volta e às vezes a gente não consegue identificar elas que às vezes no meio de todas essas plantas existem algumas tóxicas sim por isso que requer um certo tipo de conhecimento mas esse conhecimento ele é tão maravilhoso ele é soberano ele te traz autonomia liberdade de você poder colher algo sem custo algum e poder levar um alimento natural que não foi colocado agrotóxico e você pode somente passar uma água nele às vezes nem isso né e poder ingerir naturalmente como o ser humano faria em seu estado natural se estivesse na natureza precisando se alimentar ele certamente não iria lavar né ele iria comer né por instinto iria se alimentar de forma natural então quais foram os benefícios em geral que você viu comer numa dieta baseada em frutos principalmente primeiramente clareza mental muita energia ao acordar pela manhã que era geralmente quando tinha alimentação cozida era bem complicado de levantar de manhã às vezes na não sentia a vontade de nada os altos e baixos da ansiedade né qualquer circunstância que ocorresse já parecia que tudo mudava já perdia o foco perdia a energia e acabava não conseguindo desenvolver a vida em geral no âmbito geral não conseguia estudar não tinha energia para nada e hoje eu me vejo fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu faria principalmente na parte do esporte nos estudos nunca fui aquele aluno exemplar sabe top era meio de ano nunca me imaginei assim estudando fazendo várias faculdades né e hoje dizendo hoje no dia de hoje eu me sinto uma pessoa ilimitada até mesmo essas questões do conhecimento me sinto tão bem com tanta saúde com tanta energia e por mim ainda faço mais umas três graduações nessa vida ainda se possível porque eu sinto que eu posso antes eu não sentia que eu podia porque a sintomatologia desses problemas de saúde eles acabam tirando a sua esperança né acho que eu não vou conseguir não e quando você está saudável você vê que tudo você pode qualquer coisa tudo 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 mesmo e com linda que é essa transformação nosso ser a as nossas atitudes a nossa forma de interagir com as pessoas com a vida no âmbito geral ela muda de forma quando se restaura a fisiologia e a saúde do corpo isso foi uma das coisas mais ricas que eu pude colher nessa trajetória hoje com 31 anos sinto feliz disposto a viver por muito tempo queremos chegar no centenário vamos lá então você não ficou fraco não faltou proteína não tudo um mito de proteína o que aconteceu com o meu corpo em termos de fisiologia de anatomia foi ter perdido muito peso no começo mas era um peso de gordura eu fui diminuindo de peso comecei comendo pouco que eu não conseguia comer mais que três bananas e e fui aumentando né as quantidades até comer até me sentir saciado mesmo de verdade né comendo sempre com cada refeição mais de um quilo e meio sempre de dois quilos para cima por refeição tanto de frutas como de vegetais tanto que hoje eu não como mais em prato né faz tempo faz desde então eu não como mais em prato porque não não dá certo então eu tô comendo em bacias grandes que é ali onde eu consigo colocar toda a quantidade de alimento que eu necessito para uma refeição tanto quantidade de frutas quanto as grandes saladas que eu ando comendo né todos os dias na base de 7 quilos 8 quilos de comida por dia é o que eu tô fazendo né eu tô que eu escolhi a a me alimentando nessa grande quantidade que ao invés de me me tornar uma pessoa desnutrida como dizem né você vai comer frutas mais fruta não é não é alimento completo até mesmo profissionais da saúde vieram me falar isso né trocar idéia de equipe pô você vai começar isso e o resto né e o ferro m e outras ea b12 ea proteína eu vejo que isso tudo é um mito é algo que foi colocado dentro do meio acadêmico está sendo disseminado disseminado e muito pouco testado as coisas novas as não estão sendo testadas e muito bom saber profissionais da saúde como nós audaciosos e que enxergam a informação e vê um meio uma esperança né você vê esperança naquela informação e nada como colocar isso em prática então eu vejo que coloco somente colocando em prática que a gente vai ver os resultados e eu pude ter esses resultados em termos de aumentar o peso após ter perdido muito peso de gordura o meu percentual de gordura foi a sete por cento na época quando eu iniciei o alimentação frugal foi a sete por cento de gordura e baixei bastante o peso mas após acostumar o meu corpo a comer grandes quantidades de fruta eu fui aumentando o peso mas o percentual de gordura continuou baixo sabe isso que eu achei mais incrível que eu comecei a aumentar de peso cada vez mais né pelas as minhas avaliações né a minha dipometria que eu fico eu ando fazendo a cada cinco meses mais ou menos eu faço a dipometria para ver como que está o corpo no âmbito geral e o índice é de aproximadamente um quilo um quilo e 100 de massa magra por mês que eu estou aumentando e o percentual entre 6 e 7 por cento são resultados científicos que não tem como você dizer que não tá ali disponível não somente nos exames físicos mas nos exames clínicos de sangue está tudo ok com o meu corpo está tudo ok em todos os sentidos literalmente só felicidade bom eu queria mostrar muito a história do régi pra vocês porque como ele teve transtornos é patologias psicológicas é e a gente tem dados clínicos em relação a frutas serem mais eficientes que até mesmo prozac no tratamento depressivo é eu achei bem interessante mostrar o caso dele eu só quero adicionar que obviamente é para largar remédios psiquiátricos você deve procurar seus profissionais de saúde você não deve fazer isso sem um acompanhamento e sem melhorias significativas que permitam você a fazer tal coisa e em relação à vitamina b12 apesar de até mesmo eu mesmo ser sincero e não suplementar b12 eu não tenho como não recomendar a a suplementação ou seja eu recomendo a suplementação para todas as pessoas querendo adotar uma dieta vegana e até mesmo pessoas em dietas unívoros hoje em dia tem deficiência obviamente tem vários fatores de estilo de vida que devem ser levados em consideração então finalizando eu fico muito feliz de mostrar a história do régi se como ele é tá bem melhor né se vê pelo desempenho físico e treinando pelo peso mesmo as fotos dele tem que no instagram vocês quiserem seguir lá o resto dos vários que conseguem ver sempre com baixo percentual de gordura sabe mantendo a forma física se exercitando bastante obviamente com sempre reverter o 100% mil vezes melhor eu acredito que eu inventei sempre o centro já hoje é bem impressionante é bem motivante a única coisa que eu realmente a vou adicionar é a questão da suplementação da b12 e é recomendado e a outra é realmente ter um acompanhamento supervisão médica nutricional para qualquer mudança de estilo de vida e gostou do vídeo compartilha deu like posso seus comentários aqui embaixo cadastra a mala direta do site e do blog fica ligado nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano é nosso sentido sempre ocorre em janeiro e julho são cinco dias seguida em sete livros de dados científicos já publicados é curso culinária online é e eu atendo como nutricionista então é que é mudar de vida eduque estude busque muito bons profissionais e desejo muito mais muita saúde frugal até a próxima e aí 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 Obrigado.